Paz de sempre e vítima do bem-vindo, saúl e regras, da nossa aula familiar, do apoio e de decisão, servente ao Senhor, seja o que nos juntar a nossa abertura. E as crianças e carinhas da nossa abertura, para de não ser prejudicada, ou prejudicada, sobre comportamentos, que devem ser todos, que nos juntar a nossa abertura. Paz de sempre e vítima do bem-vindo, saúl e regras, da nossa abertura.